Estamos hoje aqui num jogo, que ele é um jogo muito bom de se jogar, porque você escolhe a sua arma e chega a rir para o seu adversário! Sim! Por que que eu morri? Eu cortei o seu braço. Ai, eu fiquei sem braço. Ai, me saiu em coca! Galera, vai deixando o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque agora eu vou virar o Michelangelo! O quê? O Yacacha! Você pegou o Nunchaku. Peguei. Peguei e já vou pegar esse moleque aqui. Toma! Toma! Nossa, hein, mas que no Nunchaku ruim? É ruim mesmo esse Nunchaku. Nunchaku? Vou pegar uma granada. Não é Nunchaku, é Nunchaku. Tó! Olha a granadinha que eu joguei nele. Errei. Vou jogar uma bomba de fogo. Tem uma bomba de fogo aí. Toma! Ai, eu joguei em mim mesmo. Eu joguei em mim, Heitor. Eu tô pegando fogo! Tá pegando fogo, bicho! Eu vou usar minha granadinha aqui e conta que... Ah! Eu morri pela segunda vez. Eu te matei. Que droga! Isso você tem que concordar, que eu te matei. Vou pegar o arqueiro pra me virar um arqueiro boladão. Ai, batia. Fusta no chão. Quero... Ah! Olha lá, eu já caí do negócio. Cai duro. Tô pegando fogo! Peguei meu arco e... Toma! O cara chutou eu ali, mano. Acertei? Eu não vi se eu acertei. Ó, 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 ó. Quer brincar? Quer brincar? Quer brincar de arco? Toma! Eu vou pegar aqui uma arma bem legal. Granadinha neles. Joguei a granada errada. Cadê? Tem... Foice, um tribeio, as garras. Ah, tá brincando. Deixa eu ver o que eu posso pegar. Eu tô pegando fogo de novo. Tem um cabo? O que é isso aqui? Uma pá. Eu vou morrer! Eu vou morrer de novo! Eu acho que eu vou pegar a foice. Arthur? Oi? Morri de novo. Você é o ruizão? Eu não matei ninguém até agora. Eu tô com vergonha. É, realmente. Eu vou pegar aqui uma foice. Eu... E a foice é boa, hein? Vou pegar as garras do Wolverine agora. Peguei a... Sai-se. Não é possível que com as garras do Wolverine... Sai-se. O bagunça não mata alguém. Ah! Matei! Ah! Cadê você, amiguitos? Eu tô sem correr aqui. Socorro! Opa, já te vi já, hein? Desce daí pra vir fazer um duelinho. Eu tô sem vida. Então, aí que é bom. Não! Vem. Eu tô sem vida. Vem aqui, garotinho. Eu tô sem vida. Pera aí, então, que eu vou pegar aqueles ali, ó. Já peguei minha granada. Vou lançar. Toma! E eu vou lançar... Ai, o cara tem a crossbow. Vem não, que eu sou o Wolverine. Vem, vem, vem brigar. Explodir a bomba do cara. Oh, o que que é isso? Vem brigar com o Volve. Robô, mano. Robô. Toma! Pega fogo aí, manezão. Uá! Opa! Quem foi o safado? Pô, não tem uma bomba ali. Morri de novo. Fiquei sem as pernas. Armadilho de urso. Vamos colocar ela aqui. Galera, vai deixando ela. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Minha força, ela ficou tão madura que entrou na terra. E turma, minha coisa tá feia aqui, hein? Não ganho uma. Não ganho uma. Toma! Errei de novo. Tem uma dagger. Fogo. Toma! Madagasai. Ai, caí maduro. Joguei fogo neles lá. Vai morrer, vai morrer. Ah, garoto. Vem cá. Eu vou aqui. Toma! Ó, não vale. Eu tava brigando com o outro. Ai, ele veio matar nós dois. Ah, você tá de brincadeira. O maluco é brabo. Tem uma coisa nessa... Você é um franciscão mesmo, né? Eu tava lutando de boa lá, você veio me atrapalhar. Moleque! Cadê uma arma digna de pegar? Não sei. Eu sei que a coisa tá feia pro meu lado. Eu matei duas vezes. Opa, arranquei o bracinho. Descanso em paz. Ah, vem cá agora. Vem. Vou me vingar de você. Vingança! Tem uma... Tem só o cabo da espada ali. Ele ainda me chutou. Ah! Além dele me matar, ele me chutou. Eu tô bravo agora. Você tá bravo? Eu vou pegar o meu bastão do Donatello. Agora ele vai apanhar de ripa. Apanhei de ripa? Tem uma ripa agora. Toma. Lá vem ele. Agora é ripada. Toma! Ele tá protegido. Vem aqui. Toma. Vem. Vem cá. Ah! 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 apanhar de ripada. Apanhei de novo. E tomei outro chute. Para de me chutar. Que vergonha. Ei, Arthur. Tá difícil. Onde você tá? Eu tô aqui tentando enfrentar o cara que você morreu. Vou pegar um machado agora. Você apanhou pra dedão. Eu apanhei. Bom, só tô apanhando nesse jogo. É verdade. Eu tô só que matando aqui. Se bem que eu nunca joguei a primeira vez, então eu não sei direito aos controles. Eu também não sei direito, mas eu tô arrebentando. Vou pegar essa menina. Se você... Vou me vingar. Ai, não! Mas não é possível. Toda arma que eu pego não presta? Por que as armas deles são boas? Não sei. Ai, deixou um doido aqui. A menina tá se mandando. Eu vou jogar uma granadinha no pé dela. Lá cá. Corre. Não! Cortou minha cabeça. Ah, eu morri de novo. Agora tá me... Você não acredita. O cara chutou minha cabeça. Tô sendo roubado aqui nesse jogo. Tá sendo roubado? Imagina eu. Muito roubado. Pode parar. Todo mundo me mata. Por que que eu não mato? Olha lá. Eu não consigo nem descer direito do negócio. Eu tenho umas tonfas aqui pra... Vou dar uma tonfada nele. Vou jogar uma granadinha no menino ali. Ai, a granada voltou. Quase que pega em mim. Eu sou largo mesmo, viu? Cadê ele? Ele tava escondido aqui? Aparece essa covarde! Não! Vem enfrentar o bagunça! Vamos plantar essa bomba. Aqui um parado. Esse aqui eu pego. Toma! Foge não! Pegou a bomba de fogo, safadinho! Ó, bombinha de fogo em você aí. Tem o bardaixo. Ah, não acredito que pegou em mim. Bardaixo. Eu vou morrer! Sai daqui! Cai de maduro. Socorro! Socorro! Cadê você? Tô morrendo! Meu Deus! Meu Deus! Isso não é óbvio! Meu Deus! Matei, manezão! Matei ele, matei ele, hein? Você é o bichão mesmo, hein? O que aconteceu? O cara, mano? Ai, o que é isso? Olha o verdinho aí, matei ele de novo. Eu ia pegar você pelas costas. Não valeu! Ai! Droga! Ele tá muito estranho esse cara aí, viu? Esse cara tá muito estranho! Que arma que ele tá? Um bastão? É um bastãozão esse. Será que é esse aqui? Não! Deixa eu ver. O Bull Staff é o pior. Esse aqui? É! Tá brincando? Eu já peguei ele. Deixa eu bater nesse aqui. Ah, é um taco. Por que que esse taco é bom? Será que é... Não é o taco do... Para! Eu peguei o taco do cara. Ah, mas de novo! Ninguém me... Oi lá, me batendo, me chutando. O cara tá sem perna! Eu já morrei, para de me bater. O cara tá sem perna tá vindo. Ah, deve ser esse porretão aqui. Agora eu achei. Eu... Eu... É... É o canabo. É o Spike de clube. Nada, é o canabo, ó. Não é o canabo, não. Ó aqui o tamanho da criança. Oi? Esse aqui eu pego de longe. Ah! Olha lá, ele tá com o canabo. Toma! Pera aí, moleque. Eu plantei, eu vou plantar... Eu plantei a mina! Arthur, tô capotado de novo. Nossa, esse bacon lindo aí tá muito chato, hein? Eu nunca fui tão humilhado na minha vida. E agora eu vou pegar uma armadilha antes de lutar. Vou cortar uma pá. Agora eu vou dar uma pasada no meio da testa de quem aparecer na minha frente. Tem um bastão com espinho aqui, um folho. Primeiro eu vou jogar uma granadinha. Granadinha é boa pra... Ai! Espera, espera, espera. Deixa eu plantar uma bomba aqui? Opa lá, matei uma granada. Ah, é, é. Ah, é, é. Vem. Peguei minha arma. Vem conhecer o poder da minha pá. O poder da sua pá? Toma! É uma pá. Ah, não é possível. Cai de maduro aqui. Para de me chutar que eu tô morto. Para! Eu vou chutar o cara aqui, mano. Só porque ele fica te chutando, ó. Toma, um chutinho aí. Vou cortar o cacetete agora. Vamos ver se no cacetete eu melhoro. Cacetete. Vai. Toma! Toma. Ah, agora vai. Toma. Aí vem ele de novo. O cacetete não é bom. Não é bom o cacetete. O cacetete? Nossa, apanhei de novo. Para de me chutar. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Arthur. Tô nadando ali. Arthur. O que foi? Ajuda. Eu não posso te ajudar. Você não faz time. Vamos fazer timinho. Peraí, se é assim que você me achar, eu vou fazer timinho porque eu tô sem vida. Vamos fazer timinho porque a coisa tá feia. Eu morri. Vamos fazer um time. Sai daqui, seu cabeça de espinafre. Nós seremos imbatíveis. Ai! Estão querendo me acertar de novo. Batei uns... Eu deixei umas armadilhas ali. Fiquei só com a arma. Quem sabe essas armadilhas peguem alguém. Vou aproveitar que esse aqui tá com pouca vida. Me jogaram fogo. Não! Não! Ah, não é possível. Tem alguma coisa errada. Eu fatiei a cabeça do caco. Eu acho que eu matei um só até agora. Eu matei vários aqui. Toma. Eu já testei todas as armas e nada. Tirei o braço dele. E essa espada aqui, hein? Será que vira alguma coisa? Não sei. Essa aqui, deixa eu ver. É um... O que é isso? Eu vou ver agora. Vou pegar esse aqui, ó. Toma. É uma arma de guerra. Toma. Fugiu, né, covarde? Tá. Olha ele deitadinho aqui. Toma. Corre, corre, malandro. Eu que tô correndo. Corre que o bagunça vai te catar. Eu caí no mar. Pode ir não. Hum, vou jogar granada de fogo em todos eles. Eu caí no mar e agora eu tô preso aqui no mar. Ah, tá brincando. Arthur. Foi. Não quero mais. Não quer mais? Vamos fazer um time, então. Eu tô triste. Vamos fazer um time. Tô triste. Sim, senhor. Tô tristíssimo. Eu tenho uma arma boa aqui. Eu já cantei todas. Eu matei dois, cara. Tinha uma arma boa ali que é um quadrado com praticamente uma coisa que... Ô, você não vai precisar uma caixinha não, hein? Não foi o que eu peguei? Não. O Greek Axie? Não, não era o Greek Axie. Peguei um machadão da hora aqui agora. É mesmo, é? É um quadrado com uma lâmina aqui em cima. Agora eu vou fazer um... Ô, não me pega de... Não, Zé Costinha. Esse cara é Zé Costinha. Agora eu vou fazer um teste aqui, ó. Não gosto de Zé Costinha. Eu vou sair correndo. Joguei a granada lá. Oi. Oi, amigo. Oi. Tudo bem? Tudo. Jogou um foguinho aí em você. Você errou. O quê? O quê? Eu tomei uma bastãozada. Foi o verdinho. Não foi o verdinho, não. Joguei lá embaixo um C4. Jogou embaixo uma C4? Ai, que burro. Caiu de maduro. Ai, que burro. Vamos fazer um velhinho? Cadê você? Eu tô aqui, ó. Opa, tem um aqui. Tem um cara chegando aqui na minha cola. Agora eu achei minha arma. Matei, mas eu morri. Morri, mas matei também. Agora eu tô melhorando, hein? Toma o chutinho. Qual que é o que você fala? É um quadrado com uma lâmina. Esse? É. Esse aqui é bom? Essa arma é boa. Matei dois com ela. Nossa. Então vamos ver agora. Eu tô com ela na mão. Nossa, essa arma aqui é um braço de pirata. Essa arma aqui, ela bate rápido e dá bastante dano. Eu quero só ver. Não sei não, hein? Porque as armas boas, esse cara fica fugindo. Vem, Nubi. Ai. Nubi, sem vergonha. Esse Nubi, ele é próximo. Não pode pegar os próximos com ela. Ótima arma sua, viu? Matei um cara ali com ela. Ótima arma. Maravilhosa. Matei um cara com ela. Eu tô falando que ela é boa, não tô? Não. Ela é ótima. Você tá falando que era ruim demais. Não sei nem que arma eu pego mais. Toma. Vou pegar o tridente de Poseidon. Tridente do Poseidon? Não é possível que o tridente não seja bom. Ele não é bom. Só vou espetar agora. Só vai espetar? Agora é no espeto. Cadê vocês? Peguei o tridente aqui pra gente fazer uma batalha. Mas se o tridente aí você não vai matar ninguém. Só... Ah, mas de novo. Para de me chutar. Olha aqui, vamos combinar um lugar pra gente se encontrar pra fazer uma batalha. Porque com esses caras aí eu não tô dando certo não. Eu tô aqui no vulcão. Onde que é o vulcão? O vulcão é uma parte preta. Olha aqui, você tá me vendo? Tô vendo. Aqui na torre eu tô pulando. Ah, então eu toirei pra você apanhar. De você com certeza eu bato. Aham. Sei. Falou que te matou, né? Pode me esperar que eu tô chegando. Eu te espero aqui, ó. O melhor é que a gente já faz batalha aqui, ó. Então vem, vem. Aqui, ó. Aqui em cima. Vem cá, vem cá. Tó. Toma. Tó. Deixa eu... Tó. Era tridente contra esse tridente. Não era essa arma aí não. Você não me matou. Quê? Você não me matou. Não? Não. Ai, mas o cara chegou aqui e me bateu. Pera aí. O cara chegou e me bateu. Vem cá, seu noob. Ai, ai. De novo. Agora uma arma justa, vai. Vamos pegar a mesma arma que você pegou. O flyer. Qual? O primeiro? É. Então vai. Não, não é esse não. Aquele bastão que tem... O espinho que gira? Ué, eu peguei esse. Eu tava com esse. Eu tava com o que gira aqui. Vamos fazer uma batalha. Onde você tá? Tô aqui em cima, ó. Tô aqui em cima. Tô vendo. Tô chegando. Tô pulando. Opa, você vai chegar aqui então? Tô chegando. Fica tranquilo. Chega aqui, mas não chega de surpresa não, hein. Ué, tá com medinho? Tá com medinho do bagunça. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Toma. Você vai de novo. Não, eu tô vivo, eu tô vivo. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Espera aí. Espera. Não. Eu chutei, eu chutei. Eu te chutei. Espera. Toma. Espera aí. Toma. Deixa eu lançar a granada. Você morreu. Não morri. E morreu. Você tá morto. Ah, meu Deus. Fui de novo. Te detonei. Ah, para. Eu não quero mais isso, não. Vou pegar a faca de churrasco. Faca de churrasco? Faquinha de churrasco agora. Agora você vai achar um churrasco sem ter churrasco. Vamos ver se a faquinha de churrasco é boa. Caí no mar de novo. Ah, menina. Toma, então. Abra, abra a faca de churrasco. Ué. Ué. Não acredito que eu fui de novo. Eu te mato fácil com essa arma aqui. É muita humilhação. Olha o jeito que eu fiquei. Não tem jeito, Rertur. Esse jogo é o pior jogo que eu já joguei na minha vida. Eu só te detono. Ah, você me acertou uma vez só. Ah, quem disse? Vou pegar a marreta do Chapolin agora. Vou pegar a marreta do Chapolin e vem aqui no mesmo lugar para a gente se enfrentar. Toca a marreta do Chapolin. Não contavam com minhas tuas. Vamos ver se a marreta do Chapolin é boa enquanto a minha arma, né? Então vamos ver agora se você é páreo para o Chapolin colorado. Vamos lá, bagunça. Vamos lá, bagunça. Estou chegando com a marretinha do Chapolin. A marreta do Chapolin? É, garotinho. Agora não tem brincadeira, não. Toma. Toma. Vitória. Vitória. Nem com a marreta do Chapolin você consegue. Galera, quem gostou deixa o like e se inscreve no canal. E ativa o sininho. Eu estou fazendo aqui que eu não aguento mais. Eu estou muito triste.